Enfim, foi assim que eu fugi da prisão espacial. Puta, lugar triste. Caramba, Rick. É isso que eu chamo de história, hein? Eu queria estar lá pra ter visto tudo isso. Ah, quem quer ver um cientista maluco usar ferramentas de ficção científica feitas à mão pra detonar alienígenas? Se dá pra sentar com a família no Showney's? Pai, é ótimo ter você de volta. Não importa onde a gente esteja, mas não é melhor ir pra casa. Emocionalmente falando, querida, o Showney's é a minha casa. É, mas você acabou de sair da cadeia. Quer dizer, isso deve ser transformador e tal. Jerry, sai da mesa, tira a roupa e se dobra doze vezes, vai. Já é comigo. Seis dobradas, hein? Onde me colocaram? Num série nove mil? Seus insetos filhos da puta, não acham que eu mereço o melhor equipamento de vocês? Maluco, eu falei pros insetos lá. Vocês sabem quem é esse cara, né? Se querem que eu colhe informações do mamífero mais inteligente da galáxia, é melhor me darem um cerebralizador decente. Tá, então melhor pedir umas panquecas. Eu não tô vendo por que de sair dessa parte do meu cérebro. Ah, mas você vai ver. Eu sei que você vai relaxar o cerebelo. Jones. Ou o série nove mil vai transformar ele na porra de um pudim. Quase tomou no cu, hein? Eu te admiro, Rick. Quando eu... Rick, é que tem... desculpa! É que eu me faço.